Ah! Ah! Ai! Deixa eu fazer a técnica, roubado! Cara, que diabo de jogo é esse, velho? Na moral, mano, Leatlo.exe, velho. Na moral, cara, aparentemente isso aqui é um jogo do Sonic. Por que que se chama isso aqui? Eu não faço a menor ideia, mas enfim. O jogo do Sonic, vocês gostam pra caramba, né? Então, vamos ver. Até porque, cara, eu, sinceramente, eu tô mais curioso pra ver o porquê que esse jogo se chama Leatlo do que o próprio jogo. Eu quero descobrir o porquê que se chama essa bagaça aqui, velho. Leatlo é um teatro de letras, velho. Eu não sei o que é Leatlo, não tá Leatlo. Bom, eu, sinceramente, não quero ficar perdendo muito tempo aqui. Então, vamos partir de era pro jogo. Vamos ver o que nos aguarda. Vamos ver esse teatro.exe aqui. Detalhe, versão 2, hein? Ó, versão 2. Tá atualizado o bagulho. Quer dizer que vai ser bom. Só que não. Leatlo.exe, Cursed Soul Asylum. O nome daquele Tails, quando o fogo era... O fogo foi extinguindo, mas o Tails ainda está vivo. Quando o Imer, que Sonic não matou, mas apenas mordeu a mão. Quando o Sonic Tails desapareceu, mas quer encontrar ela... E ainda quer encontrar uma maneira de sair de ser livre. Adorei! Melhor descrição de um jogo ever. Até fiquei com soluço. Eu não tô nem zoando. Caralho, eu tô com soluço mesmo. Você quer ver uma maneira bem prática de parar o soluço? Se liga nisso aqui, ó. Sem água. Ainda estou soluçando, ó. Parei de soluçar. Eu não sei o que eu fiz. A maneira que eu ia mostrar não era essa, mas enfim. Pressione a mente, eu parei de soluçar, ó. Ó, super soluço. Enfim. Filho de uma puta desse soluço. Não deve estar me tirando, cara. Ó. Vou mostrar pra vocês como dispara o soluço. Se liga, ó. Prende a respiração e abra a boca o máximo que você conseguir. Não respira por alguns segundos. Se liga. Já dá. Se liga. Parou, soluço. Cara, eu sou um gênio da humanidade, cara. Eu descobri isso aqui quando eu tinha em torno de o quê? 11, 12 anos, cara. Até hoje, sempre funcionou, cara. 100% das vezes, tá ligado? Dá certo. Vou apertar o Enter. Vamos ver que diabo é isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Dá da puta. O soluço. Filha da puta. Filha da puta. O jogo fez o soluço voltar. Porra. Pera aí. 6 e a half hours later. Ah! 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 Deixa eu fazer a técnica, roubado. Eu ainda estou soluçando. Ok. Aparentemente, o bagulho já começou preto, tá ligado? Sonic tem rede de og. Press start. Mas está meio errado esse start, hein? Press também, hein? Que desgramento do caceta. Que planeta. Por que essas porra tem que ser... Ok. Nossa, esse bagulho alto, velho. Bom. Vou tirar um fone porque está extremamente alto aqui. É... Nossa senhora, essa música está muito alta. Ainda bem que vocês não estão ouvindo tão alto assim. Música... Do Majora's Mask invertida, tá ligado? Que é a música da Corpo e Passa do Bem. Ai, desgracento do demônio, filha da mãe. Sonic? Sonic.exe. Olá, Deus. Eu vim para a carne. Eu vim para a carne. Que... Você quer morrer? Ou você quer viver? Cara, esse inglês aqui, velho. Tá genial. Eu vou tentar traduzir conforme o bagulho foi escrito, tá ligado? Sim, eu quero me fazer me vivo. Eu não estou brincando. Está escrito assim mesmo, gente. E se você não pegar... Ótimo. Quê? Eu não sei, eu não sei. Eu já me perdi. Eu já me perdi no jogo. Ai, eu look good. Eu vou ficar bonito. Quê? Acordo. Gil da sorte se você não ter a morte e a aquisição. Jogo bom. Jogo bom, cara. Beleza. Pelo menos parece que agora vai ter um pouco de plataforma. O bicho vai me deixar em paz, pelo menos, tá ligado? Atendi. Achei que o jogo tinha crachado. Detalhe que eles cortaram o rabinho do Tails, tá ligado? Enfim. Agora eu posso falar. Coisas interessantes pra vocês notarem aqui, tá ligado? O sprite do Tails está chorando. Ele está correndo no lugar, porque ele é o Michael Jackson. O rabo dele está cortado. Essa música eu não sei de onde que está tocando, mas já vi em muitos jogos.exe. Tails não voa, só pula. O sprite dele está extremamente bizarro. Ele não abaixa, não olha pra cima. O rabo dele ainda continua cortado. E o inglês desse jogo é fenomenal, cara. Joel Santana aprovis, velho. Total, tá ligado? É pra vir pra cá? Acho que era, né? Mas tinha um buraco lá embaixo. Será que não tinha nada naquele buraco? Eu não vou arriscar. Vai que eu vou lá e morro só. Nossa. Pelo menos a mola tem física. Por mais que a física seja uma bosta, tá ligado? Nossa, a música tá pesada, velho. Ah, legal. Bacana. Uh! Sonic! O que você está fazendo aqui? E o... O cara fez isso de trollagem. Não, não. O cara não pode ter feito o inglês tão ruim assim, propositalmente. Não. Ele tem que ter feito isso propositalmente. Não é possível, cara. Você é encontrado... Ai! Porra! Pera aí. Tem uma porta aqui, velho. Ai, desgraça. Por que eu vou entrar nessa bosta dessa porta, velho? Entendi. Ah, legal, porra. Da hora. Estamos no mapa vermelho. Isso aqui tá me lembrando o jogo do Noval Air, cara. Agora tá me lembrando um pouco o Luna Game. Tá igualzinho. Só falta ele cair num void sem fim. Não, não caiu. Cara, esse... Ai! Putz da puta! Esse jogo tá dando um pouquinho de cagado. Por mais que o inglês seja uma bosta, o inglês tá me dando mais medo do que o jogo. Isso aqui tá parecendo o jogo do Noval Air, cara. O Sonic 2.exe, a trilogia lá, tá ligado? Que é o Sunshine.exe, Sonic 2.exe e Piroca.exe... Olha o noise aí, velho! Conta de interrogar. Ação! Mano, é jumpscare, tá jumpscare, jumpscare... Entendi. É, eu acho que a gente tomou no cu, né, gente? E eu acho que a gente precisou voltar porque sim, né? Ah, legal. Agora eu posso ver o que tem no buraco, velho. A gente pode cair no buraco e ver o que tem aqui nessa desgraça, mano. Na verdade, não... Cadê aquele buraco? Não tinha um buraco aqui? Eu tô ficando louco ou tinha um buraco lá, velho? Por que eu falei, tipo, buraco se não tinha buraco, velho? Oi? Não tinha a porra de um buraco, velho? Eu acho que eu tô ficando doente. Ah, foda-se você... Tá, aqui a gente já passou. Vamos evitar as bostas, tá ligado? Vambora, só vambora. Vambora, vamos seguir nosso caminho aqui. Porque a gente tem que achar a Gil Valentine do Resident Evil 3. Que tá presa no mundo do... Ah, Soneco! Opa. Nossa, o cara que fez... Entendi. Eu acho que eu fiz certo, né? Como que isso aconteceu, velho? Eu acho que eu fiz certo, não sei. E aí, o filhote de Croscredo, beleza? Caralho! Ai! Nossa, velho! Caralho! Isso aqui tá... Meu Deus do céu! Que que é isso, velho? Caralho, que que é... Essa música é familiar. Eu já vi essa música em outro jogo.exe, cara. Essa música não me é estranha, velho. Soneco! Que... Eu já entendi. Esse jogo gosta de jumpscare no cu. Eu entendi. Peraí, gente. A gente passou... Ai, desgraça! A gente tá progredindo? Eu não entendi. Ai, filha da puta! Filha da puta, sai, 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 sai. É sério que o cara pegou os JPEG da inter... No! Giga, mas isso é verdade. Hã? O que eu digo, galera? Onde eu estou? Hã? O quê? Ah, Sonic! Ai, caralho! Nossa, eu acho que eu tenho que correr dele, velho. Eu só apertei por instinto, tá ligado? Tô indo, tô indo. Foda-se, tô indo. Tá, ele viu o Sonic, ficou surpreso. Agora tá fugindo do oriço, filho da puta, velho. Vamos vazar, velho. Peidei e vazei, mano. Foda-se, vamos cair. Tem que parar. Aê, aê! Escapamos do pau no cu, velho. Beleza. Beleza. Eu acho que era pra gente escapar, senão a gente ia ter que voltar. Eu acho, estou presumindo isso, velho. Letalo... Letalo.exe. Opa, peraí. Cuidado pra não cair aqui. A gente não... Nem comento. Nem co... Mano, tem... Tem céu invisível, velho. Puta que pariu. Agora o jogo tá com umas paradas cardíacas no fundo, velho. Deve ser meu coração aqui, passando pra tela do PC, viado. Tutu, 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 meu coração bate-bate. Meu coração bate-bate. Ah, Gabs, por que você tem uma fita da Xuxa? Por que eu tenho, viado? Eu era criança, cacete. Nossa, tá ficando mais pesado, velho. Agora eu... Apaixonado! Filha da puta! Ok. Esse jogo tem tanto jumpscare, tá começando a ficar um pouquinho imprevisível, mas eu ainda tô me assustando porque eu sou um trouxa. Ah, legal, cara. A gente tá numa aventura totalmente com o Tails. Ok. Dou os créditos ao cara, velho. A gente não tem uma aventura assim totalmente com o Tails, mas faz um... Acho que a gente nunca teve uma aventura 100% do Tails nos .exe, velho. Tá, tem o Sonic 2.exe, mas não é somente o Tails, tá ligado? Aqui é a Only Tails, velho. A gente só tá jogando com ele. Entendi. 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 Entendi! Detalhe, mano, que agonia. Eu tenho mal de designer, cara. O cara deveria ter pegado esse fogo e abaixado um pouquinho mais. Tem uma brecha ali embaixo. Tem uma brecha. Uma brechinha no meu pé, velho. Eu tô vendo o fundo preto naquela brecha, velho. O cara não encaixou o fogo direito aqui, mano. Tá cagado essa porra. Olha isso, velho. Tem uma linha divisória aqui onde eu pulei, velho. E o Suicide Mouse tá gritando. Ele tá mandando uns berros, um gemidão do zap, velho. Sério isso, velho. Você tá vindo bem, jo. Você tá vindo bem, cara. Não precisa falar em russo pra mim, não, velho. Eu já tô amaldiçoado de jogar esse jogo pro resto da vida, seu veado. E a música reinicia, tá ligado? Olha, tem uma porta. Saída, hein? Saída do mundo das trevas aqui, ó. Do Cavaleiro dos Zodíacos, velho. Saímos. Basamos. Ué? Oi, nota rápida aqui do editor pra quem for jogar esse ponto EZ ou qualquer outro ponto EZ, toma cuidado com que jogo você joga, porque o nível de altura disso aqui é nível de estragar o fone de ouvido e danificar a tua audição. Então essa é uma nota rapidinha aqui pra você não ficar surdo e não perder um fone de ouvido. É sério, galera. Estava extremamente alto. De volta pro vídeo. Só a dica rápida pra sua segurança do editor. Que jogo de arrombado, velho. Puta que pariu. Que jogo de arrombado, caralho. Que jogo de mal comido, velho. Como que alguém pode ser mal comido e arrombado? É. É. Faz sentido. Sonic. O que você está fazendo aqui? Não é o Sonic, seu desgraçado. Você sabe que não é, porra. Três pontinho, velho. Três pontinho de novo. Três pontinho de novo. Ele vai abrir o zóio e vai dar um jump scare. Entendi. Tails? Sonic. Que tão emocionado por ser o Sonic mesmo que até roquei. Tails, você está procurando por mim? Sim. Eu estava tonto. I fire. E o fogo. E... Se... Has Head disappeared. I lost Sonic. Fala inglês direito, desgraça. Quem que fez essa porra aqui, velho? Quem que fez essa merda aqui, velho? Um alienígena que fez esse jogo. Invadir a Terra. Lançar esse jogo. Pronto. Invasão, velho. Não foi um ser humano que fez isso aqui, cara. Na moral, mano. Tá muito errado, velho. Tá tudo errado isso aqui, mano. Tudo bem, velho. O cara quer fazer um jogo em inglês? Beleza, mas... Traduz o bagulho certo, caralho. Can you... Can you Sonic find it? Você pode Sonic encontrá-lo? Que? Tails, yeah. It will be... Isso vai conseguir sair daqui. Tails, precisamos... Needed to... Man, esse inglês tá me dando câncer no ânus, velho. Eu não tô zoando, cara. Eu não tô... Esse inglês tá me dando... Caralho! Filho da vaca! Nossa senhora. Tonics. Tonics. Eu ia falar tônics. Tônics. Tônics e seio saíram. Chances ainda estão por aí. Continua. Eu não tanco isso, velho. Eu não tanco essa... Eu não tanco essa merda, velho. Mano... Caralho do céu. Achei que ele ia dar um jump scare no bagulho. Mano. Não sei se vocês estão ouvindo. Porque eu não sei se essa música tem copyright. Se o editor vai precisar trocar. Mas tá tocando uma música de anime fundido, grande e gostoso, muito top, tá ligado? Não sei que música é essa. Aperte U para sair do jogo. Aperte L para abrir level select. Leleve. Leleve select. Leleve select. Eu vou querer muito... O jogo até entrou na inspeção do AVG. O jogo entrou na inspeção do AVG. Eu não tô zoando. Ah, não. Ele foi adicionado na lista de não perturbo. Achei que ele ia ser inspecionado e deletado. Essa porra. Quero nem mais ver o Leleve select. Foda-se o Leleve. Leleve select foi muito a mais, cara. Eu não tanquei isso, não, velho. Esse foi... Leatlo.x. Sabe qual é a melhor parte? Eu não sei porque se chama Leatlo ainda, né? Letalo. Letal. Lolota. Não sei o que que tá escrito, velho. Por que que tá escrito? Por que que o nome do jogo é Leatlo, velho? Moral. Melhor jogo. Melhor jogo da humanidade, velho. Melhor jogo, cara. O jogo... Ele teve umas paradas interessantes. Né? Solteios lá. E o mais. Ai, que mistério. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Onde a gente tava? Cadê o Sonic? Como ele foi parar lá? Quem é o Sonic? Conta a gente dizer quem sou eu. Quem que é o assassino lá do... De Miami, velho. Eu não sei. Meu Deus. Esse jogo... Primeiro a cabeça mais do que ele deveria explodir, cara. Na moral, velho. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse jogo também explodiu a cabeça de vocês, cara. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Aqui a gente tem muito mais jogos nesse nível de qualidade e melhores, tá? Na verdade, piores, né? Porque melhor do que esse jogo é difícil ficar, né? Esse jogo é bom demais, cara. Difícil ficar melhor que esse jogo, cara. Adorei. O inglês dele, pra mim, foi a melhor parte, viado. Puta que... Me dá vontade de cantar a Xuxa às 3h33 da manhã com esse jogo, velho. Puta que pariu, mano. Na sala, lá. Com um monte de vela e uma estrela no meio da sala, cara. Com esse jogo passando na tela. Eu vou fazer uma experiência. Eu vou fazer isso aí, velho. Fazer aqueles vídeos clickbait lá. Tá ligado? Joguei Leatlo às 3h33 da manhã. Dançando Xuxa. Com a fita do sexto sentido passando. Que isso aqui é um show. Isso aqui é o show do sexto sentido. Tá ligado? Com o show do sexto sentido passando. A luz de velas. No meio de um crucifixo ao contrário, tá ligado? E uma estrela de seis, nove pontas lá. E olha no que deu, velho. Mano, o melhor clickbait da vida, cara. O que que pariu, mano? Eu não sei mais o que falar, gente. É sério. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam que as redes sociais estão todas aqui na descrição aí. Fan page do Facebook. Meu Instagram também. Se você quiser me seguir, fica à vontade. Nosso servidor do Discord aí. Cheio de pessoas maravilhosas. E, enfim. É isso aí, gente. Esse jogo me deixou sem palavras, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Eu tenho que me aposentar dessa carreira, velho. Eu real tenho que me aposentar, velho. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti